Pessoal, vamos falar sobre a Cúpula da Democracia, que foi um evento que o Biden fez e chamou um monte de chefe de Estado, inclusive o Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu e tem um discurso do Bolsonaro interessante nesse negócio, que a esquerda ficou putaça. Se a esquerda ficou chateada é porque é bom o discurso, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Rubião, Dolinho Anarco Espiritualista, Márcio Occhi e Atlético Mineiro Ocap. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, então, a Cúpula das Américas foi um evento que, na verdade, eu imagino, a principal objetivo deles era a conversa entre os chefes de Estado por questões políticas mundiais e coisa e tal, vocês sabem, a questão do Biden lá da Rússia com a Ucrânia e os Estados Unidos. Está um negócio que está fedendo ali, parece que vai ter coisa ruim ali, enfim. Isso está uma coisa meio preocupante realmente nesse momento, tem também os conflitos da China, China com Taiwan, essa história toda. Então, essa Cúpula parece que era justamente alguma coisa para o pessoal bater papo sobre isso. Mas, lógico, foi um evento e cada presidente discursou, falou sobre assuntos diversos. Inclusive, Bolsonaro mandou esse discurso que a gente vai falar sobre ele aqui. Eu não vou tocar o discurso aqui porque ele é grande e coisa e tal, ele fala um monte de coisa. Mas a gente vai falar sobre os tópicos principais e, principalmente, a reação da esquerda a isso, que é a coisa mais curiosa do mundo. Enfim, esse foi o evento lá e qual foi o ponto central do discurso do Bolsonaro? Foi a liberdade de expressão, o direito das pessoas falarem o que elas querem. Ter direito de liberdade de expressão sempre foi uma pauta, principalmente da esquerda aqui no Brasil. A esquerda sempre lutou por liberdade de expressão, aliás, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Chega a ser curioso como agora a esquerda virou contra a liberdade de expressão. Não, liberdade de expressão não é tão importante assim, não, peraí, se você falar qualquer coisa, você pode falar fake news. Imagina se você fala uma fake news, então não, não pode liberdade de expressão, mas nem tanto e coisa e tal. É realmente um negócio muito curioso essa história, essa relação da esquerda com a liberdade de expressão, né? Mas então, ele falou que o governo brasileiro tem trabalhado na proteção dos direitos humanos e coisa e tal, citou o caso do Daniel Silveira como um caso de prisão política, criticou o STF, falou, olha só, um absurdo isso, e realmente é. E eu achei interessante que ele falou um negócio aqui, aliás, não é nessa notícia aqui, ele não tá falando isso, mas teve... Teve uma outra dessas notícias aqui, que eu tava lendo pra preparar o vídeo, né? Em que ele fala isso, e ele fala assim, o que vocês queriam que eu fizesse? Será que eles não queriam que eu fizesse alguma coisa? Prenderam o cara justamente pra forçar uma ação minha? Tá vendo? Eu falo pra vocês que o Bolsonaro assiste o meu canal, porque eu falava exatamente isso. Esse pessoal tá querendo fazer uma coisa pra forçar Bolsonaro a tomar uma ação, a fazer um golpe, a mandar o cabo e o soldado lá no STF, alguma coisa desse tipo. E é isso que eles querem, porque se eles conseguirem isso, eles vão conseguir justificar toda a propaganda que fizeram desde o início, de dizer que o cara era um ditador e coisa e tal, e não sei o que lá. Enfim, o que ele fez foi o correto, não cair nesse negócio. Ah, é chato pra caramba, para o Daniel Silveira, o pessoal tem uma turma aí que fica dizendo não, que banana, não sei o que lá, não fez nada, não sei o que lá. Mas meu amigo, é isso daí, não tem o que fazer esse tipo cair em provocação, é pior, você não pode entrar nessas brincadeiras. E claramente foi uma provocação do STF. O STF claramente fez isso com este objetivo. Bom, ele fala aqui, aí o curioso é isso, a esquerda, olha só, Bolsonaro ignora fake news e prega a liberdade da internet no evento e bairro. Como assim você defender a liberdade da internet se tem fake news? Caramba, olha o que os caras estão falando. Então, se você tem um problema de fake news, você não pode ter liberdade na internet, tem que ter, bloquear, censura tudo isso, porque tem fake news. Caramba, bicho, é aquela mesma ideia do pessoal não mata todo mundo porque alguém pode cometer um crime, pelo amor de Deus, mata todo mundo. Que aí ninguém comete crime, tá todo mundo morto, acabou, olha que solução linda. Não pode pregar a liberdade da internet porque tem fake news na internet, olha só. E é lindo, eles usando os termos liberdade, entre aspas, liberdades individuais. Como assim? Não pode? Só liberdade coletiva. Só liberdade social. Não existe uma liberdade individual. Você é livre para concordar com a esquerda. Se você saiu disso, você pensou por você mesmo? Não, não pode. Não, aí não é liberdade de verdade. Ele falou que respeita liberdades individuais. É curioso que essas aspas certamente foram colocadas pelo jornalista, mas ele fez questão de não falar isso, né? Como se Bolsonaro tivesse dado esse tom irônico à liberdade. Pensamento, associação e expressão, inclusive na internet. Então é daí que ele está tirando o que está defendendo liberdade na internet. E aí ele falou, não, mas não mencionou, por outro lado, o problema das fake news e dos casos de ofensas, calúnias e ameaças dirigidas a terceiros. Crimes que têm mobilizado discussões e coisa e tal. Caramba, por causa disso você não vai ter liberdade, é isso? Uma coisa exclui a outra, é isso? Você não pode ter liberdade se você tem fake news. Se tem fake news, acaba com a liberdade. Liberdade não serve para nada. Olha o nível do pensamento dualístico do cara. O cara não consegue sair desse negócio. Ou é uma coisa ou é outra. É realmente uma tristeza a vida dessas pessoas. Eu fico imaginando como é que eles pensam. Como é que eles acham que iria acontecer se a gente não tivesse liberdade de expressão, né? Vamos supor se Bolsonaro resolvesse perseguir mesmo os opositores, Ah, ele fez, ah, entrou com uma ação contra o cara que ofendeu, coisa pequena. Se ele quiser, ele tem a máquina inteira na mão. Ele pode fazer coisa muito pior se ele quiser. Não faz, felizmente não faz, não era para fazer. Aliás, esse é um ponto que eu acho que também foi minha surpresa grata para mim. Todo mundo sabe, eu sempre critiquei muito Bolsonaro antes dele entrar no poder. Em 2019, eu ainda critiquei muito ele. O que realmente mudou minha percepção foi a pandemia, a forma como ele encarou a pandemia, que foi a forma perfeita. E o fato de que eu tinha muito medo que ele entrasse com o Guedes, falando em liberdade econômica com o Guedes, mas na primeira oportunidade chutasse o Guedes e entrasse para a política desenvolvimentista, que eu tenho certeza que os milico tudo quer isso. O militar adora desenvolvimentismo, aquele negócio todo. Então eu tenho certeza que tem gente pressionando ele para fazer isso. Mas ele ficou fiel ao que elegeu, que foi o Paulo Guedes também. A proposta da liberdade econômica com o Paulo Guedes, ele seguiu em frente lá e não desvirtuou nesse caso. E a questão da liberdade, ele não cedeu a impulsos autoritários. O pessoal está falando aqui, não que teve muito ataque à imprensa. Eles falam ataque à imprensa como se fosse um negócio assim. Não, ele criticou a imprensa. Ele falou, olha, a imprensa fala merda. Para a imprensa ser um ataque à imprensa? Não, não é isso. Ataque à imprensa é o que os militares fizeram em 64. Aqui não foi ataque à imprensa. 64 nem tanto. Fizeram a partir de 68, que foi a fase mais negra da ditadura militar brasileira. Com gente prendendo jornalista, censurando jornalista, mandando gente para a cadeia porque tinha botado notícia, tinha vazado informação. Isso é ataque à imprensa. Criticar a imprensa não é ataque à imprensa. Desde quando é ataque à imprensa você criticar a imprensa? Não é. Isso não é. Ninguém está acima de crítica. É uma besteira esse tipo de coisa. E aí o pessoal fica aqui, não, porque teve muitos ataques à imprensa. Inclusive, estudos de institutos dizem que houve um retrocesso no Brasil, não sei o que lá e coisa e tal. Retrocesso feito por institutos de pesquisa esquerdista. Lógico, é igual o cara que é muito engraçado aqui, a carta capital. No evento do Biden, o Bolsonaro ignora os estudos. Ignora os estudos e diz que se empenha em proteger os direitos humanos. Porque, lógico, é evidente que tem meia dúzia de ONG, de institutos socialistas, produzindo métricas de que não que os direitos humanos regrediram no Brasil. Olha só, eu vou dizer um negócio. Talvez até tenham regredido. Regrediram por conta dos ataques do STF. O STF com os processos absurdos, sem nenhum devido processo legal, eternamente na fase de investigação, eternamente na fase de inquérito. Eles nunca fazem a denúncia para poder ficar punindo as pessoas com medidas cautelares. Isso é um retrocesso enorme. Mas isso não foi o Bolsonaro que fez. Ao contrário, foi o STF. E, inclusive, o Bolsonaro critica isso. Ele está fazendo justamente uma crítica a esse tipo de coisa, que foi uma invenção do STF, não do Bolsonaro. Então, eles tentam jogar a culpa desse troço todo? Eu não sei se é o Instituto Esquerdista que inventou métrica aleatória para poder dizer que Bolsonaro ficou pior, os direitos humanos, com Bolsonaro, ou se eles estão considerando os absurdos do STF. Uma dessas duas coisas que eles estão considerando. As duas coisas são absurdas. Porque não tem lógica nenhuma, não tem relação nenhuma com o Bolsonaro. Então, é muito interessante saber que ele está disposto a lutar pela liberdade de expressão. É uma coisa que me afeta diretamente. Porque aqui no YouTube, todo mundo vive com medo de amanhã acontecer alguma coisa. Chegar a uma ordem do STF aí, dizendo para acabar com o canal, prender as pessoas. Não importa o que você fala. Se você não agradar o pessoal, pronto. Ferrou. Já era. Não pode criticar. Qualquer coisa que você criticar é antidemocrático. Estamos chegando no nível de Cuba. Cuba que está fazendo isso. Está prendendo o pessoal que protesta contra o regime comunista. Porque, segundo eles, protestar contra o socialismo é antidemocrático. Olha só. Vê se não é a mesma coisa que eles estão fazendo aqui com o STF. Protestar contra o STF, ser contra uma decisão do Supremo é antidemocrático. Como assim? Isso não tem lógica. Esse pessoal é político. O STF sempre foi um órgão jurídico político. Se é político, se é bancado pelo pagador de impostos, é evidente que o pagador de impostos tem o direito de criticar. Eu sou totalmente contrário ao uso de violência. Acho que ninguém deve usar violência contra nenhum dos ministros do STF, nem contra o prédio do STF, nem contra nada. Agora, direito de criticar todo mundo tem, até o direito de pedir para fechar. Por que não? A democracia não existe uma fórmula só de governo da democracia. Existem várias fórmulas de governo diferentes aí, com vários tipos de justiça. A Inglaterra não tinha a Suprema Corte até outro dia e deixava de ser uma democracia por isso? Não. Não tem. Não tem isso. Então, no final das contas, esse papo de não pode criticar as instituições e coisa e tal, meu amigo, isso daí é coisa de ditador mesmo. Esse pessoal do STF, sim, está se fazendo o papel de ditador. E eu não duvido nada. Como eu falei, o Bolsonaro aceitou o ponto aqui. Está fazendo o papel de ditador porque queria forçar Bolsonaro a fazer o mesmo. Isso seria uma coisa que Bolsonaro faria. certamente ele não teria o apoio de todo o exército, teria o apoio só de parte do exército. Jogaria o país num problema enorme econômico de relações exteriores e coisa e tal. E aí todo mundo poderia dizer, aí, está vendo que a gente avisou que ele era não sei que lá, que ele era ditador, não sei que lá, não sei que lá. E aí acabava, certamente, a presidência dele muito rapidamente. Golpe não resolve nada. Então, é isso aí, meu amigo. Ele está com a leitura correta da situação. Não sei se foi porque assistiu o meu canal. Você sabe, né? Isso é uma brincadeira que a gente faz. Mas, de qualquer forma, tomou a decisão correta. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.